Atletas no ar de volta e vai ficar aparecendo aí na sua tela os nossos contatos, e-mail, nosso e-mail e site dos Atletas de Cristo, você pode participar conosco. Voltamos a falar do Brasileirão. No domingo, Havaí e Esporte empataram na ressacada. O resultado tirou a liderança do Leão, já está aí na sua tela. São Paulo e Fluminense não saíram do 0 a 0 e o Grêmio chegou a vice-liderança depois de vencer o Santos na Vila Belmiro. Já está aí na sua tela, Havaí e Esporte. Gol do Diego Souza de cabeça. Já mostrou o gol do Diego Souza. E aí o Havaí foi para cima, jogando em casa, precisando da vitória, porque também está ali perto da zona de rebaixamento. Foi para cima e até jogou. Depois do gol do Esporte, o Havaí foi para cima e ficou melhor em campo. É verdade, o Havaí foi para cima, com o apoio da sua torcida. Esse horário é bem legal, que a torcida tem comparecido. É a melhor média dos horários da Série A. Tem média de 25 mil pessoas por partida. É uma média boa, que é do Brasileiro, é 19 mil pessoas por partida. Então acrescenta muito a ida do torcedor ao estádio, uma partida nesse horário. É isso aí, você viu o segundo gol, que foi o gol contra o Samuel Xavier. E aí o Havaí, vencendo por 2 a 1, estava garantindo seus três pontinhos. Até que um pênalti, vai já ver. Vai já ver, um pênalti bem maroto, pênalti bem... Mas o legal é que o Esporte continua fazendo o deverzinho de casa. Empatando fora e ganhando dentro de casa. O Esporte tem surpreendido muito. Tá aí, o lance do pênalti, ele marcou o pênalti, mas rapaz, eu vou te falar... O André conferiu para o Esporte. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, mas pênalti mesmo, não foi não. A gente já está vendo aí o 0x0 no Morumbi. Fluminense e São Paulo. Um jogo assim que... O São Paulo teve mais chances, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento, foi massacrante, né? Em nenhum momento foi... Tá aí a chance do Gerson, um belo passo do Marco Júnior. O Gerson preferiu esperar o toque do que chutar de direito. Ele que é canhoto, acabou não marcando o gol. O Gio Cavalheiro fez uma grande partida, mas assim, o Fluminense não ficou exposto. Não, não é um momento. Manteve o seu sistema muito bem agrupado, o sistema defensivo, tá encaixadinho no Fluminense. O Anderson Moreira chegou e em pouco tempo já conseguiu fazer isso. Fez um bom trabalho. Assim, ele entrou com três volantes, entrou com essa proposta mesmo de se defender e conseguir um golzinho numa bola parada, num contra-ataque. E o Fluminense até que fez bem o seu papel, mas faltou fora de casa. É isso aí. Já tá aí nessa tela o jogo de Santos e Grêmio na Vila Belmiro. E logo no início, meu amigo, logo no início, Pedro Rocha. Você te falou do Anderson. Já começou marcando. Roger também. Roger também. Feito um baita trabalho. Roger também. Mudou totalmente a cara do time do Grêmio. E aí, rapaz, um lance mais polêmico da partida. Você vê aí o Geovânio entrando, pegando a bola. O juiz parou o lance, reclamação dos gremistas. O juiz disse que não autorizou a volta do campo. O Geovânio tava sendo atendido, mas a gente vê aí, ó, o juiz fazendo uma cena pra lateral que eu juro que ele estava chamando o Geovânio pra dentro do campo de bola. Eu juro junto contigo. Eu juro, né, mesmo? Mas ele disse que não chamou e acabou expulsando e prejudicando a equipe do Santos. De qualquer forma, a equipe do Grêmio continuou indo pra cima e o Rafael Gagliardo marcou o segundo gol. Sem dó do seu ministro. Um belo chute, Rafael Gagliardo, exatamente, que já passou pelo Santos. E aí sempre ele, Ricardo Oliveira, que inclusive é o artilheiro do campeonato no momento com sete gols. O artilheiro do campeonato foi lá e marcou mais um. Mamutinho. E o Yuri Mamut deu números finais 3x1 pro Grêmio. A gente já tá vendo aí ainda no domingo no jogo do horário das quatro horas. Goiás e Corinthians também no 0x0. O Goiás, Nata, que teve uma queda impressionante. Tá a mais de cinco jogos sem ganhar, inclusive com cinco derrotas consecutivas, ou quatro, se eu não me engano. Quatro derrotas consecutivas. Quatro consecutivas e pelo menos seis jogos sem ganhar. O Goiás começou muito bem. Tá numa descendente muito grande. E o Corinthians, que ainda tá faltando alguma coisa. O Tite voltou a conseguir arrumar o time, depois de algumas perdas no elenco. O Wagenhoff continua numa crescente também, melhorando no ataque. Romero, Malcom e tal. Mas ainda tá faltando alguma coisa, né, Nata? O time do Corinthians. O time do Corinthians é um time bom, tem um esqueminha bom, mas falta o toque diferente. Falta, talvez, o Guerreiro. Falta o Mataduro, o cara que chama o jogo pra ele. É isso aí. Você viu ali ainda no final um lance na reclamação do pênalti, que eu não achei. Não achei que não foi. Também achei que o zagueiro fez ali o contato. O jogador se jogou. De qualquer forma, não teve pênalti. Foi 0x0. Fechando a rodada, o Palmeiras venceu a Ponte Preta lá na Arena Pantanal. Já o Flamengo, já tá na sua tela aí, ó. Já o Flamengo decepcionou a torcida, rapaz, em pleno Maracanã e perdeu para o Figueirense. O destaque fica por conta do Atlético Mineiro, que bateu o Internacional do Rio Grande do Sul e assumiu a liderança do Brasileirão. A gente já tá vendo aí, ó. Ponte Preta e Palmeiras. Dudu, que foi o grande nome do jogo, marcando os dois gols. Dudu e Rafael Marques, os dois atuaram muito bem. Eles estão... O Palmeiras tá encaixando, hein. Tá encaixando, a gente falava isso desde o início do campeonato. E eu acho que encaixaria, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que encaixaria mesmo com o Oswaldo de Oliveira. Tranquilamente. Era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. Até porque o Marcelo Oliveira, acho que ele promoveu uma mudança no esquema do Oswaldo, que foi sacar o Zé Roberto do time. Que era o toque de experiência, talvez, mas que é um jogador que a gente sabe que não vai jogar as 38 rodadas por conta da idade. Mas tá aí, o Zé Roberto entrou, fez a sua participação, entrou bem, jogou bem. O time do Palmeiras tá encaixando, belo trabalho do Marcelo Oliveira. Tá encaixando, 2x0 pro Palmeiras. Esse jogo foi na Arena Pantanal. E o Flamengo? E o Flamengo, já tá na sua tela aí. O Flamengo começou bem, parecia que ia fazer um bom jogo, parecia que ia ganhar sem muitas dificuldades. Marcelo Serino fez um bom primeiro tempo. O Everton, mais do que o Emerson até, fez um bom primeiro tempo. César também. E aí, no inicio do segundo tempo, Allan Patrick tirou bem do zagueiro no rebote e fez o gol. A essa altura, a torcida do Flamengo tava achando que tava tudo certo, né, minha gente? 1x0, Maracanã, a torcida foi pra cima. O time tava melhor, apesar de que, em nenhum momento, dominou muito o Figueirense. Mas aí, na sequência, o Figueirense foi lá e fez seu gol com o Ricardinho de pau. Uma bombeirinha na armação da barreira. E essa bola que era defensável, exatamente, já falha já na barreira e depois no gol do Ricardinho. E aí, rapaz, no último, no final, no último lance do jogo. Olha o que o Emerson fez. Perdeu a bola, não voltou pra marcar. E aí, com um belo, olha, excelente cruzamento do Iago. E que emendada de primeira também, que não é fácil pegar essa bola, não. Portou a zaga inteira, exatamente. E aí, o Fabinho marcou, dando números finais, com uma bela vitória do Figueirense, em pleno Maracanã. A gente já tá vendo aí, lá no Beira Rio, internacional e o novo líder Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que, nas primeiras chances, como a gente viu, foi do Inter, mas o Inter, como a gente sempre fala, tá difícil de encaixar o Diego Aguirre nesse time. É impressionante. Tá complicado. Tô dando a mesma história, né? O Inter vai brigar por título, não briga por título. Tá pelo menos aí desde 2006, talvez, que a gente sempre vê o Internacional chegando. Já tá aí o segundo gol do Michael Swarrow, ele que marcou o primeiro, também marcou o segundo. O Atlético, que com o Leverkup, tá muito bem, rapaz. Mas um dos candidatos, certamente, é o título. O Atlético continuou indo pra cima. Continuou indo pra cima porque viu que dava. Na verdade, esse foi o segundo gol do Michael Swarrow. Aquele foi o primeiro. A bela tabelinha, o Michael Swarrow, que às vezes é meio sumido, mas é um jogador habilidoso. E é importante pro Atlético. É um muito bom jogador o Michael Swarrow. Ele tem o passe e o drible a favor dele. E é rápido. E aí, o terceiro gol, o Atlético chegou a fazer 3x0, rapaz. Tiago Ribeiro, que é um dos artilheiros também, fez e não a bobeira da Zaga. Olha só o que a Zaga fez. Olha esses trapalhões. Lisandro Lopes fez e descontou para o Internacional. O Anderson, que ainda foi expulso também nesse jogo, prejudicou o Internacional. A gente já tá no finalzinho do nosso programa. Pra você estar rapidamente, tem rodada nesse meio de semana. Coritiba e Ponte Preta, Goiás contra Santos, Chapecoense e Grêmio, Palmeiras e Havaí, Figueirense e Joinville, Vasco e São Paulo, Internacional e Flamengo, estreia do Guerreiro, Atlético Mineiro e Esporte, o melhor jogo da rodada, provavelmente. Corinthians e Atlético Paranense, já na quinta-feira. Fluminense e Cruzeiro também na quinta-feira, no Maracanã, às 9h da noite, 12ª rodada do campeonato. Natan, a gente não tem mais tempo de nada. A tabela, mais uma vez, fica pra semana que vem, a gente promete. Natan, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu quero agradecer, até a próxima, galera. É isso aí, gente. Muito obrigado. Não esqueça de entrar no Facebook dos Atletas no Ar. Um grande abraço. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Obrigado. Obrigado.